Um leão enorme, forte, estava dormindo dentro de uma toca. Só que dentro daquela toca também estava um ratinho pequenininho que queria muito sair dali. Mas o leão estava bem no caminho, dormindo com aquela juba enorme. E o ratinho ficou pensando, como é que eu vou conseguir passar aqui sem acordar o leão? E ele pensou, já sei, vou passar correndo, correndo, bem rápido. Vou passar por cima dessa grande juba do leão e rapidamente já estarei do outro lado, do lado de fora. Aí, aquele pequeno ratinho, com o coração disparado, emocionado, se preparou, encheu os seus pulmões de ar e saiu correndo, o mais rápido que podia. Passou feito um foguete por cima da cara do leão. Mas na hora que ele estava passando, o leão acordou. E o leão é grande, mas tem um reflexo muito rápido. E antes que o ratinho acabasse a travessia, o leão pôs a pata assim e pegou aquele ratinho pelo seu rabinho. E o segurou com a sua garra e o trouxe para devorar e foi dizendo para o ratinho, é um ótimo café da manhã. E ele já estava abrindo a boca para devorar o ratinho, quando o ratinho disse, Seu leão, seu leão, por favor, poupe a minha vida, porque eu tenho certeza que um dia poderei retribuir a sua bondade. Aí o leão achou muito engraçado aquele apelo e deu uma grande gargalhada. Ha, 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 você me ser útil um dia. E o ratinho, angustiado ali, espremido nas garras do leão, ele repetiu a promessa, Sim, seu leão, se o senhor me poupar um dia, eu poderei ser muito útil. Aí o leão disse, sabe, eu gostei de você, gostei da tua coragem, eu vou te poupar. Acho ridícula a tua proposta de que um dia me poderá ser útil, mas eu não estou com fome mesmo. Tudo bem, ratinho, pode ir. Obrigado, seu leão, nunca esquecerei disso, obrigado, seu leão. E o leão ficou rindo sozinho e voltou a dormir, porque os leões dormem 18 horas por dia. Aí tudo bem, aquele leão, quando acordou, foi procurar uma caça, porque ele estava com fome, mas ele queria muita carne, ele queria uma caça bem farta, uma caça bem grande. Ele foi andando pela savana, pelos campos, entre as árvores, foi procurando entre as montanhas. Aí ele viu ali um arvoredo imenso. O leão pensou, lá embaixo deve ter alguma criatura para saciar a minha fome. E quando aquele leão entrou naquela mata fechada, repentinamente, descendo das árvores, uma rede enorme. E quando aquele leão viu, estava enredado. E em seguida, gritos dos caçadores, pegamos o leão, pegamos o leão. E aí o leão viu que tinha caído numa armadilha. E os caçadores, felizes da vida, vendo aquele animal feroz, enorme, forte, vencido pela malha de uma simples rede. E os caçadores, então, deram um jeito de fixar aquela rede no chão, com muito cuidado, porque o leão queria atacar. E eles foram fixando aquela rede com os tacas no chão, e imobilizaram o leão. E enquanto isso, planejavam uma maneira de tirar aquele leão dali. Talvez vendê-lo para um circo, talvez matá-lo e vender a sua pele. Mais tarde, eles iriam decidir o que fazer. E o leão, e o leão desesperado, enredado, preso, tentava sair dali, mas quanto mais ele se mexia, mais ele se enroscava. E como ele estava fraco, porque ainda não tinha se alimentado, ele foi se cansando, 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 e ficou ali, imobilizado, preso por aquela rede. O máximo que aquele leão conseguia fazer de vez em quando, era uma tentativa. Dava um grande rugido e tentava despedaçar a rede. Mas não conseguia. Foi aí, que aquele ratinho pequenininho, passeando por aquele arvoredo, por aquela mata fechada, escutou o rugido do leão. Aí o ratinho ouviu e pensou, que rugido é esse? Daqui a pouco ele escutou de novo. Aí ele falou, ai, parece o rugido daquele leão. É o leão que me poupou. Deixa eu prestar mais atenção. Aí daqui a pouco o ratinho ouviu. Ah, ele sim, está meio roco. Mas é ele sim. Deixa eu me aproximar. E quando o ratinho saiu do meio das pedras, ele viu que era aquele leão. Aquele leão que tinha poupado a sua vida. Preso por aquela rede. E o ratinho pequenininho se aproximou do leão. Olhou para ele e disse, Oi, meu amigo. Olha eu aqui. E o leão disse, Oi, ratinho. Estou preso. É, eu sei, mas eu vou te ajudar. Não falei que um dia iria te ajudar. Aí o leão disse, Eu estou muito cansado para dar risada, ratinho. Eu estou triste. Os homens me prenderam. Aí o ratinho disse, Deixa comigo. E ele foi, pegou a rede e começou a roer aquelas pequenas cordas. E foi roendo, roendo, roendo. E o leão olhando. E o ratinho roendo, roendo, roendo. E pronto. O leão estava solto. Aí o ratinho disse, Pô, seu leão. O senhor achou ridículo quando eu lhe disse que um dia seria capaz de ajudar. Tenho certeza, seu leão, que vossa majestade, como rei dos animais, jamais imaginou que um ratinho tão insignificante como eu pudesse lhe fazer um favor. Mas agora, majestade, é que sabendo disso, que mesmo um ratinho insignificante como eu é capaz de fazer um grande favor para um poderoso leão como o senhor. E o leão se libertando daquela rede que agora estava toda roída disse para o ratinho, Puxa ratinho, muito obrigado, nem sei como te agradecer. Você salvou a minha vida. Eu salvei a tu e você salvou a minha. E naquilo que você precisar, pode contar comigo. Agora, ratinho, vamos embora rápido, antes que o nosso inimigo apareça outra vez. E o leão correu para um lado e o ratinho correu para o mesmo caminho de onde tinha vindo. Feliz da vida, por ter tido a oportunidade especial de retribuir aquele favor. E o leão, enquanto corria, ia meditando nisso. Quem diria? Quem poderia me convencer que um aliado tão insignificante me pudesse ser tão importante? Você que está ouvindo essa ilustração do reino de Deus, saiba que nenhuma pessoa, por menor que seja, deve ser desprezada. Porque todas as pessoas que estão à tua volta, ainda que algumas não pareçam importantes, elas de alguma maneira são úteis a você. Quero que você saiba disso, que toda pessoa que está à tua volta, além de ser importante, foi colocada ali, pela mão de Deus, para ser uma bênção na tua vida. Por isso, valorize as pessoas ao teu redor. Não somente os grandes, poderosos, importantes e famosos, mas também os anônimos, os pobrezinhos, os simplesinhos, aqueles que não têm qualquer autoridade, nem qualquer status ou importância, valorize-os também. Porque, de alguma maneira, até os pequenos amigos podem se tornar grandes aliados. Você sabe, nós somos pequeninos, todos nós. Por mais importante que pensemos que somos, nós somos pequeninos. e há um grande, um muito grande, é o leão da tribo de Judá, é Jesus Cristo. Ele poupou a nossa vida, salvou a nossa vida da morte, nos poupou como um pai poupa, o filho que ama, e ele nos salvou. Mas ele, quando nos poupou, já tinha a certeza absoluta que eu pequenino, você pequenina, um dia, seria muito importante para o seu reino. Porque há muitas e muitas pessoas, neste mundo, que ainda não conhecem o leão da tribo de Judá, e estão enredadas por Satanás. E Jesus Cristo, quer ajudar você, a ajudar aquelas pessoas. Por isso, clame o poderoso nome de Jesus. Ainda que você diga, eu sou pequeno demais, eu sou insignificante demais. Deus, aprecia muito trabalhar com as coisas pequenas, para envergonhar as grandes. Veja, que o nascimento de Jesus Cristo, foi profetizado por Miquéias, e esta profecia falava do local do nascimento de Jesus Cristo. E diz assim, E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aquele lugarzinho minúsculo chamado Belém, que fica em Judá, aquele povoado minúsculo, desprezado por todo o mundo, se tornou o berço do nascimento, daquele que existe desde antes da fundação do mundo, o único que é desde antes da eternidade. Ele existe desde antes do tempo. Deus aprecia muito trabalhar com as coisas pequenas e com as pessoas pequenas. Até a fé. Jesus disse, Jesus disse, Ah, a fé, a fé é como um grão de mostarda. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para este monte, ergue-te daqui, e lança-te no mar, e ele te obedecerá. Você sabia que o grão de mostarda é praticamente do mesmo tamanho da cabeça de um alfinete? E olha só, com uma fé tão pequenininha, Deus aprecia fazer grandes coisas. Por isso, não se desvaloriza. Aliás, é das coisas pequenas que Deus vai fazer as grandes coisas. Por isso, vai em frente. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, poupou a tua vida, salvou a tua alma. E eu tenho certeza que você está dizendo agora, meu leão querido, meu Senhor Jesus amado, um dia, eu poderei lhe fazer um grande favor. E Jesus Cristo, ao invés de dar uma gargalhada, ele vai dizer, meu servo, minha serva, eu tenho certeza absoluta disso. E para garantir, que você me fará grandes coisas, eu te concedo agora, o poder do meu Espírito Santo. O poder do nosso yeux, que você me arredini, que você te conhece, E o poder do meu Espírito Santo. Ele vai ser um grande favor,